Eu morei um tempo em São José do Rio Preto E lá eu fiz uma amizade muito bacana Morei num condomínio, às vezes vocês até conhecem, lá no Monte Carlo E lá tinha casa mesclada de tudo quanto é tipo Casa de gente humilde, pobre, rico e tudo E tinha um pessoal lá que tinha uma casinha bem humilde Mas vivia sempre cheia de gente e o ambiente muito cheio de alegria E foram os caboclo que eu mais fiz amizade lá Que era a Tereza e o Reinaldo, que eram os jardineiros do condomínio, vamos dizer assim Limpar a piscina, cortava grama, fazia tudo E para explicar um pouquinho da moda, a Tereza também todo domingo Ela ia de coroinha na missa e o Reinaldo cantava no coral, entendeu? Então aí no segundo verso vocês vão entender porque eu estou falando isso Mas vamos lá, a moda se chama Casinha Verde Pobre daquele que pensa que neste mundo ser feliz é ter riqueza Feliz é o Reinaldo, que tem Deus no coração A família unida e a companheira Tereza Tem muita gente que olha e não vê Pensar que a vida só aparece Onde eu moro é casinha modesta É tão pequena minha residência Tem muita gente que divina em nós Imaginando que eu vivo sofrendo Meu companheiro, meu companheiro, meu companheiro é um cara no céu Onde tem Deus é lá que eu tô vivendo Casinha verde, pequenininha Cheia de amor, meu mundo é uma beleza E o enfeite que mais me canta São as crianças e a minha Tereza Sou jardineiro e como me torno Eu disciplino minha profissão Rindo e me fecha a vizinhança E eu atendo de bom coração Tudo que eu faço a Tereza tá junto Ela é feliz e eu demais com ela Todo domingo pra agradecer Pode chover que nós está na caverna Casinha verde, pequenininha Cheia de amor, meu mundo é uma beleza E o enfeite que mais me canta São as crianças e a minha Tereza Casinha verde, pequenininha Cheia de amor, meu mundo é uma beleza E o enfeite que mais me canta São as crianças e a minha Tereza São as crianças e a minha Tereza Já que nós entramos no meu repertório Vou cantar um pagode aqui É autoria minha e do Jax Mas eu já aboli o último verso desse pagode Eu não canto mais não Mas vamos lá, Bruto Rusk e Sistemático Mais ou menos assim Pra evitar a confusão vou dar minha explicação Estão tentando enganar o povo desse jeito é que eu vejo Mas não venha comigo é Que o povo sabe quem é O Bruto do sertanejo Tudo o que dá na TV Minha mulher quer fazer Não pede as consequências Fez um tarde topless Quando vi me deu um estresse Perdi minha paciência Por dele faltar o respeito Na mulher eu dei um jeito Corretivo do meu modo Um quarto da enjeita Da crise de abisionado E com ela não me incomodo A curta do meu mundo Só deve ser simpático Comigo não tem desculpa Minha criação ajuda A verdade é que é puta Sou muito rústico e sistemático Desde que semana passado Conheci o namorado da minha filha caçula Achei que não deu areia Tava de brinco na orelha E o corpo cheio de figuras Não sou que eu tenho muito tempo Desse relacionamento Eu tive que opinar Sujeito que era rodeio Comigo não tem desculpa Certo do meu mundo O nosso dia criminal Aqui não Nossa terra não sou simpática Comigo não tem desculpa Minha criação ajuda A verdade ninguém furta Sou pronto rústico e sistemático Pedirão que eu cantasse Um sucesso da hora Dessas modinha atual Que na FM roda Respondido o pé da letra Cês tão me mandando E morrer Será que cês não vão ver Que o teu negócio é pior Não informem Não informem Essas modas que hoje em dia Não tem nada de ser prer Não informem Não informem Ou só pode se pedir Um roda algum dia Não é dor de cotovelo Inveja e nem desfez Só defendo a viola E venho esse direito Só canto moda satia Tão lento o meu respeito A minha maior riqueza É a viola Não toco não Não toco não Essas modas que hoje em dia Não tem nada de ser prer Não toco não Não toco não Não só pode se pedir Um roda algum dia Não toco não Não toco não Essas modas que hoje em dia Não tem nada de ser prer Não toco não Não toco não É que a paixão é duradoura É Mas sem o historial É hoje que a terra... É hoje que a terra rola Esse é o som da minha terra, cheguei no sol Agora viou